Uma coisa que eu não falei da pergunta passada, né? O que faria um governo do PT em relação à vacina? É um governo do PT, é um governo do PCO. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender é que um governo democrático, ele não pode só votar ou tirar um decreto. Isso não é um governo democrático. Isso é um governo bonapartista, que é o que nós temos no Brasil. No Brasil, o cidadão entra lá e fala assim, vamos acabar com o décimo terceiro. Vota, pronto. Não, isso é totalmente antidemocrático. Você precisaria, num governo verdadeiramente democrático, ter uma discussão com o povo. Seria que abrir uma discussão, para que as pessoas soubessem, de preferência até nas grandes decisões, colocar a decisão para um plebiscito popular, ou referendo ao plebiscito popular. Se a decisão é importante. Por exemplo, a votação que fizeram aí do Correio, por exemplo, das privatizações, você teria que passar por plebiscito popular. Desmantelou a economia nacional. E o povo está sofrendo com isso daí. Então, quer dizer, não há nada de democrático. A primeira coisa que a gente teria que fazer é abrir um amplo debate com a população. Que a população pudesse discutir. Então, você faz como se fosse uma eleição, vamos dizer assim. Não brasileira, porque também na eleição brasileira não tem discussão. Mas é uma eleição normal. Promove debates. Leva a questão para ser discutida nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho, nos sindicatos. De tal forma que a população participe da elaboração da lei. Isso seria uma coisa democrática. No caso da vacina, mas ainda o povo vai ter que tomar vacina. Então, primeira coisa, discutir isso daí. Os pontos polêmicos teriam que ser discutidos. Segundo, informar adequadamente a população. Essa vacina aqui, ela tem tanto de eficácia para informar adequadamente. O pessoal ficou mentindo aí. E a imprensa ajuda os governos a mentirem. E terceiro, não tornar nada obrigatório. convencer as pessoas. Porque isso também é democrático. Eu falei várias vezes já. Eu vi uma entrevista do secretário-geral da CGT, que é a central sindical mais esquerdista na França. E ele falava para... A mulher ficava insistindo. Parecia uma dessas apresentadoras da Globo. Ele repetiu várias vezes. A nossa posição é que nós somos a favor da vacina, mas nós somos a favor de que as pessoas sejam convencidas e não forçadas a tomar a vacina. Aí a mulher insistiu, o Macron insistiu, a direita toda, a classe média bem pensante insistiu. O que aconteceu? Explodiu o movimento popular contra a vacina. Contra o passaporte, contra tudo. Seria bom que numa palhaçada dessa o governo caísse de uma vez. Isso que seria bom. O Brasil, inclusive, tem experiência. Tem a revolta da vacina. O governo foi na raça, não explicou nada para o povo. Espalhou-se o boato de que a vacina fazia mal. Aí tentaram vacinar o pessoal na base do chicote. Explodiu uma verdadeira revolução no Rio de Janeiro. que eu acho que é como o povo deve reagir. Não é porque fulano acha que a vacina é boa que todo mundo tem a obrigação de concordar com ele. Inclusive, a gente deve respeitar outras coisas, por exemplo. Porque se a pessoa tem a crença de que ela não deve tomar vacina, não deve tomar vacina. Por que tem que ser obrigatório? Tem gente que acha que não tem que tomar vacina. Eu acho que esse pensamento é uma besteira, mas eu não vou respeitar porque eu acho que é uma besteira. A esquerda é o que eu falei. É uma coisa autoritária.